Mano, antes desse vídeo começar aqui, mano, eu tenho que dar uma passadinha aqui na Mac. E, mano, lançou simplesmente a Capsule Corporation aqui da Bulma, mano, a Corporação Cápsula. Antes tava em construção, né, mano, e agora terminou de ser construída e tá escrito aqui na plaquinha o tempo passa diferente na máquina do tempo, né? Time Chamber. Será que é um lugarzinho pra gente treinar, pra gente colocar nossos personagens? Vamos dar uma olhada aqui, mano. Primeiro vamos ver o que isso se trata. Ok, eu entrei aqui na Time Chamber, vamos dar uma olhada. Ok, meus olhos derreteram, já era, sim. A minha visão nunca mais será a mesma, não sei o que tá acontecendo aqui, mano. O que é isso? Tá, os meus buffs pararam ali. E o que que tá acontecendo aqui, mano? Calma aí, será que meus personagens estão no pano? O que que é isso? O que que tá acontecendo? Eu posso ir em algum lugar treinar aqui? O que que é isso aqui, mano? Tem um bagulhinho aqui. How did I get here? Ah, como que eu cheguei aqui? Cara, não tô entendendo, mano, a lógica disso aqui. Tem uma... Ah, umas frutinhas aqui. Que loucura é essa? Peguei fruta de lendário aqui. Será que é isso a Time Chamber? A gente pega uns itens, umas frutinhas? Deixa eu ver, tem plaquinhas aqui. O que são essas construções? O que é isso, mano, da Erebe? Tô ficando maluco aqui, o que que é isso? Opa, tem mais coisa. Como eu cheguei aqui, tem mais uma plaquinha aqui. O que é esse local? Ah, eu te pergunto. O que é isso, mano? Eu me questiono se tem algo aqui. Tá, o que eu tô vendo são esses bagulhinhos aqui, ó. Tem uma frutinha aqui, que veio até mim aqui. É, uma frutinha de lendário. É isso então, mano? E o tempo passa diferente aqui. O que que isso pode significar? O tempo tá passando 1.5 vezes mais rápido. Será que isso é em relação à incubadora? Calma aí. Mano, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Na moral... Ah, não tem como eu dar uma olhada nisso aqui, né, mano? Falta 4 dias o bagulho. Mano, porque se for isso o bagulho da incubadora, meu amigo, eu vou ter todos os meus personagens e ver o máximo todas as updates. Simples assim. E ainda ganha frutinha, mano. Vai tirando. Deixa eu ver. A gente pode upar pra 2x. Custou 250. Eu vou upar aqui. Vai ficar em 2x. Aí dá pra upar mais ainda, será? Dá pra upar pra 2.5x. Sabia. Aí eu upando mais, ó. Frutinha de épico. E o tempo passa diferente aqui. É a única coisa que eu imagino de tempo passando diferente. Ok, mano. Eu tô com um discórdia aqui aberto. E um cara perguntou aqui. Ah, máquina do tempo aqui. Não é máquina do tempo, né? Sal do tempo. Eu esqueço, mano. Afeta a incubadora? E todo mundo respondeu. Sim. Sim. E sem contar que aqui você ganha fruta também, né? Então... Mano. Isso é muito louco. Isso é muito, muito, muito louco. Assim, eu não sei nem expressar o quão louco isso é. Eu finalmente vou ter os bonecos nível máximo muito de boa. E se você para pra pensar, mano. Pra você upar um level seus bonecos na incubadora hoje em dia, demora... Um dia. Só que como você pode aumentar aqui o tempo da incubadora em até quatro vezes mais rápido, né? O tempo vai passar quatro vezes mais rápido. Então você divide esse um dia por quatro. Que vai ser seis horas. Então você upa um level a cada seis horas. Mano, isso é muito apê, velho. Isso é muito apê. E um dia você upa quatro levels. Mano, isso é muito apê, mano. Que isso? Eu tô de cara, mano. Eu tô simplesmente de cara, velho. Sem contar as frutinhas que você pega aqui. Que bagulho roubado, mano. Que da hora. Nó, que incrível. Porque, aliás, a incubadora já tava ficando meio ruim, assim, pra mim, na minha opinião. Porque a gente só tem três no jogo, né? Eu acho que já tava na hora da gente ter mais. E três no jogo só é complicado, pô. Não dá pra upar seu time inteiro, assim. Dá pra upar três bonequinhos ali, assim, no máximo, pá. Mas agora vai dar pra upar muito de boa nesse jogo, mano. Caramba, que adição da hora. Adorei. Incrível, mano. Incrível essa adição. Nó. Tô muito feliz. Mas não vamos ficar aqui o dia inteiro, não, né, mano? Vou deixar isso aqui em AFK mais pra frente. Pra gente upar, mano. Hoje temos outros objetivos. Bom, amigos. Basicamente, pra você que não sabe, eu comecei meio que uma seriezinha aqui no canal. Onde eu vou pegar um secreto por dia. Porque, basicamente, no Anime Fighters chegou aqui, por exemplo, a Secret Petit Potion. Chegou muita coisa pra facilitar você pegar o secreto. E eu tô pegando eles muito rápido. Aliás, antes de começar a seriezinha, né, eu tinha 20 de 27 secretos. Agora eu já tenho 23. E, mano, pra você ter uma ideia, o último que eu peguei demorou 15 minutos pra vir só. 15 minutos. Então, a Secret Petit Potion, o Max Open, muita coisa, cara. Ajuda a gente a pegar muito rápido esses personagens aqui que faltam. E eu adoro completar o jogo aqui, né, pegar os secretos. Então, agora que tá fácil, mano, vou aproveitar. Bom, eu tenho todos aqui, né, os secretos e pá. Atualmente, 23 de 27. O último que eu peguei foi aqui em Divine Coliseum. Mapa 20 do jogo. E agora, amigos, a gente vai aqui em Ice Wastes. Pra pegar o personagem secreto desse mapa aqui, mano. Esse mapa aqui, eu lembro que eu joguei bem pouco. É... Eu já tava prestes aí viajar. Então, eu já tava prestes aí pra farra aí, mano. Pra não trabalhar, né, mano. Aí já não tava me ligando muito aqui na Anime Fighters. Então, esse foi o mapa que eu menos joguei, eu acho. Mas eu acho que eu tenho o Star Boost dele. Deixa eu dar uma olhada. Se eu tiver o Star Boost, mano, tá perfeito. Vamos dar uma olhadinha. Esse pau eu tenho. Eu acho que eu tenho. Tenho, beleza. E bom, mano. A partir... Nossa, eu já tô perdido nesse mapa. Esse mapa é muito grande. Eu odeio quando cai meteoro aqui. E toda chuva de meteoro, um meteoro cai aqui. Impressionante. Sério, você que joga esse jogo, você tá ligado, mano. Que isso acontece sempre. Enfim, amigos. Eu acho que nesse mapa aqui, ele é um que é válido usar Pity Potion. Porque tinha uns aí que não tava valendo a pena. Porque você que joga bastante tempo aí o Anime Fighter, sabe que o Mythical Pity aqui, né, por exemplo, desse mapa, que é 8 mil. Antes ele era maior em alguns mapas anteriores. Tem mapa aí, se eu não me engano, o mapa de Fate, que é bem antes desse. É 12 mil o Mythical Pity. E isso afeta também o Secret Pity. Então, por exemplo, do último mapa do jogo, o mapa 27. Você tem que roletar 110 mil vezes pra pegar um secreto garantido lá, no Pity. E no mapa de Fate, por exemplo, era 210k. Não faz sentido. Então, mano, não tava valendo muita pena. Mas esse aqui, se a gente usar a poção, vai funcionar. Vai funcionar. Então, provavelmente, vou usar aqui. É, eu acho que vai ser 110, novamente, aí, de boa. Vamos usar aqui pra ver. Ah, 110, ok. Já tem 5k ali. Eu acho que vai demorar em torno de umas 7 horas aqui pra gente pegar no Pity. Timer já botado aí na tela, né, mano? E por mais que demore 7 horas, ainda é interessante usar isso daqui. Porque é garantido, tá ligado? 110 mil rolls você pega. É garantido. Então, é bem de boa. Enfim, amigos. Vamos iniciar o timer aqui. E vamos roletar, mano. Vamos ver se esse a gente pega no Pity. Porque até agora nenhum a gente pegou no Pity, de secreto. Sempre foi antes. Ou no Max Open, ou só pegando antes mesmo. Então, vamos ver se esse aqui dá certo mesmo, mano. Bom, e eu volto daqui um tempo aí com vocês. Pra ver se a gente pega o personagenzinho. E bora lá, mano. Vou tomar um cafezinho aqui, mano. Acordei, não comi quase nada. Aí eu volto com vocês, mano. É nóis. Ok, mano. Eu acho que pelo tanto de mythical que eu tenho aqui. Já dá pra perceber que sim, mano. Esse aqui vai ser o primeiro vídeo pegando secreto aqui. Que eu vou chegar no Pity de secreto. Na moral, mano. Só peguei personagenzinho mythical. Mas o legal é isso, cara. O legal é que mesmo o mapa sendo mais difícil. Tem mapa, pô. Você tem que roletar quase um milhão de vezes pra você pegar um secreto. No caso, já aconteceu comigo. Na experiência própria. Não falaremos mais sobre isso. Vamos lá. O ponto é que é ótimo você poder ali pegar em 110 mil rows. Isso ajuda muito, mano. Isso ajuda muito. E é isso que a gente vai fazer. Então vamos deixar roletando aqui. É a reta final aqui agora. É só roletar aí 12 mil vezes. Eu acho que menos de uma hora que a gente já consegue o nosso personagem secreto. Então eu vou ficar aqui de olho pra quando chegar o momento aqui. Bora lá. Ok, amigos. Estamos aqui, mano. Oficialmente na reta final. Olha que da hora, mano. Esse bagulho de Pity. Na moral. 109 mil rows. E falta só mil, mano. Cara, eu poderia até usar o Shine Boost, né? Que aí eu pegaria tecnicamente o personagem secreto Shine, né? Mas na verdade eu acho que o Shine Boost ele não deixa 100% chance de Shine, não. Eu acho que deixa 50%. Então eu não tenho a chance de nem vir ainda. Eu acho que vale tanto a pena. E o Shine Boost, infelizmente, cara. Infelizmente. Ele dura, acho que 2 minutos e meio. E eu demoro 5 minutos pra roletar mil vezes. Então eu teria que roletar, tipo, por uns 3 minutos aí. Usar o bagulho. E aí eu ia conseguir pegar 110k certinho. Então hoje não vai dar. Mas é uma ideia interessante aí pra gente fazer num dos próximos vídeos aí. Enfim, vamos esperar aqui vir o nosso secreto, né, mano? Primeira vez pegando no Pity. Vai vir a qualquer momento aí, mano. Qualquer momento. Eu não sei pra onde eu olho. Eu não sei se eu olho o numerozinho no meu inventário. Não sei se eu olho o Pity. Não sei se eu olho o chat do jogo. Não sei se eu olho pra frente. Pra ver quando vier o boneco. Eu não sei o que eu faço. Vamos ver, mano. Eu vou ficar olhando pra frente. Pra ver quando vier o boneco realmente. Vai que ele vem com uma passiva boa. Tô vendo uns aí vindo com umas passivas raras, mano. Vai que... Ok. Nossa, veio um lendário. Não era. Foi quase. Engraçado. Tô pegando só lixo. Aí do nada eu vi um secreto. Na moral. Fã número 1 dessa poção aí, mano. Nossa. Veio o Mythical. Eu já fiquei maluco. E daí fez o sonzinho de novo ali depois. Mas nada ainda. Ainda nada. Vamos lá. Mas falta pouco. Bora lá. Lendário. Shine. Bora lá. Ah, mano. Bem que podia vir um secreto Shine. Nunca peguei um secreto Shine, mano. Assim. Só na máquina lá mesmo de Shine. Mas vamos lá, mano. Ô, tá muito perto agora. Tá muito perto agora. Não tem como não tá perto. Ah! Mano, peguei. E ele veio com uma passiva boa. Calma aí. Deixa eu dar uma olhada. Aparentemente. Ah, não é tão boa não. Esperi. Mas pegamos aqui, mano. O personagem secreto. Agora só faltam três pra gente, mano. Timer devidamente pausado aqui. Vamos colocar ele aqui pra atacar. Mano, ele se move rápido, hein? Com esse Spirit. Se liga, mano. Que risco. Até que é interessante esse bagulho aí. Mas com certeza tem passivas melhores. Enfim. Vamos dar uma olhada aqui no ultizão dele, mano. Parece que tá da hora, hein? Parece que tá da hora. Da horinha, da horinha. Na verdade, esperar um pouquinho mais pra um secreto, né, amigo? Demorou seis horas pra vir. Podia fazer uma apresentação um pouco melhor aí. Mas interessante. Eu gostei da horazinha em volta dele. Eu tô gostando disso, cara. Todos esses últimos personagens secretos que eu tô pegando aqui, mano. Eles tão com uma horazinha, tá ligado? Mó bonita, mano. Neles, assim. Achei bem legal isso. E agora os personagens normais não tão tendo. Talvez eles estejam colocando só nos secretos isso, talvez. É interessante. Isso já garante aqui mais um mundinho que a gente... Tem um secreto aqui no jogo. Mano, esse grito que tá tendo no jogo aí. Vocês viram que eu parei de falar do nada? Mano, que som bizarro, velho. Que eles colocaram no Name Fights. Eu não sei o que isso significa. E bom, The Underworld eu já tenho aqui o secreto The Underworld. Na verdade, eu tenho vários, né, mano? Três aqui. É, isso que dá roletar com, acho que... 16.5 de sorte. E agora só faltam os três últimos mapas aqui do jogo, mano. Aí vai ficar um pouquinho mais difícil. Se que seria já um dos últimos aqui. É o mapa 24 de 27. Esse daqui do crocodilo aqui, mano. O mapa 25 de 27 a gente tem que pegar. E aqui o último, né, mano? O mapa 27 de 27 a gente tem que pegar o personagem secreto. Mas vai dar certo, mano. Vai dar certo. Tá dando bem certo aqui. Foi legal esse aqui. Primeiro que a gente pegou com realmente aqui usando o Piri, né, mano? Deu pra ver aí. O Piri é bem da hora mesmo. Seis horinhas ali. Tipo, pô. Uma noite de sono. Você pega um secreto ali. Ótimo pro seu time. É bem bom, cara. É bem, bem, bem bom mesmo. Mas é isso por esse vídeo, amigos. Espero muito que vocês tenham curtido aí. Todas as coisinhas novas que eu mostrei também pra vocês. Tamo quase, hein, mano? Tamo quase completando todos os secretos aqui de novo. Quem diria, mano, o Grind ia voltar. E é isso, mano. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Tamo junto. Até a próxima. Falou. E é nóis, mano. Fui.